Fala rapaziada Guina Souza na voz falando diretamente aqui da Austrália aqui eu faço o vídeo respondendo as perguntas de vocês do Brasil sobre como é morar aqui na Austrália como é morar fora do Brasil bom hoje eu vou aproveitar esse vídeo aqui que eu fui fazer as entregas do meu da minha marca de roupa hoje entrou ontem não essa semana entrou bastante pedido como vocês podem ver aí eu vou aproveitar esse vídeo para tocar ideia com vocês sobre o porquê a Austrália é destino dos brasileiros vou dar características porque o brasileiro escolhe a Austrália e também vou falar qual é o perfil dos brasileiros na Austrália por mais incrível que pareça o que eu tenho a sensação aqui cara é que muito brasileiro não todos é claro muito brasileiro sai do Brasil fugindo de alguns traumas sejam traumas familiares traumas profissionais parece tem parece cara quando a gente troca ideia com a rapaziada aqui parece que o pessoal também está fugindo muito do Brasil por traumas né cara mas a gente vai bater um papo sobre isso talvez você até se identifique com isso cara mas vamos trocar ideia sobre isso foi da hora o dia hoje entreguei os pedidos mas antes de qualquer coisa gostaria de pedir para você já agora agora em agora deixar o like no vídeo coisa rápida dois segundos apertar o botão do like muito obrigado pelo que vocês têm feito pelo canal se inscreve no canal ativa o sininho compartilha esses vídeos para quem me conhece aqui já há algum tempo sabe que eu tô tratando um câncer aí avançado faz dois anos se você quiser se tornar membro para me ajudar na no pagamento desse tratamento eu agradeço muito o canal tá crescendo aqui eu tô trabalhando pra caramba pra ajudar a pagar essas dívidas mas estamos estamos juntos estamos juntos se você puder se não puder tá ótimo mais importante aqui é você deixar o seu comentário no vídeo like aí se inscrever no canal beleza assim que a gente faz conteúdo aqui bom rapaziada bom é então eu peguei os pedidos aí o carrinho pequeno eu coloquei lá vou pegando todas as caixas dos pedidos enquanto isso a gente vai bater um papo aqui vai assistir no vídeo aí que tem umas partes da hora e a comunicação com o pessoal da gringa eu vou parar sempre que eu me comunicar para você para ver se você entende tá aí você escuta aí aí você deixa aqui no comentário se você entendeu ou não é bom você já ir treinando o seu inglês beleza bom vamos direto ao assunto rapaziada porque que a Austrália é destino dos brasileiros cara isso vai ajudar quem tá na dúvida de escolher aí entre Canadá, Irlanda, Estados Unidos outros países é que são países de intercâmbio bom a Austrália cara é você que já tá aqui já sabe você que chegou agora e tem essa dúvida cara a Austrália é muito parecido com o Brasil na questão do clima tá é exatamente as 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 estações do ano são exatamente iguais tá por exemplo a gente tá agora em setembro né agora setembro é primavera se não me engano certo é exatamente as as mesmas datas quase da das das seasons do ano né do clima é a mesma coisa verão inverno é tudo a mesma coisa então isso aproxima muito brasileiro cara aqui da Austrália porque realmente tipo nesse aspecto você não vai sofrer porque quem vai para Irlanda sofre muito cara eu converso com muita gente devido ao canal aqui muita gente do mundo inteiro me manda mensagem a gente brasileiro no mundo inteiro cara as reclamações são as mesmas tá bom a Irlanda é frio pra caraca Canadá é frio pra caraca a Inglaterra é sempre nublado então cara aí as pessoas falam pra cara realmente o lugar mais adaptável para o brasileiro que está acostumado com esse com esse clima e que todo mundo já sabe é a Austrália tá a Austrália com certeza por essa questão do clima é o destino certo dos brasileiros que você vai chegar e vai se dar bem aqui não vai ter problema com isso né é claro que o fuso horário aqui é muito maior é fogo o começo se adaptar e até a comunicação com o Brasil depois se torna um pouco mais complicada porque quando no Brasil é de noite aqui é de dia quando aqui é de dia no Brasil à noite aqui é diferente é 12 horas exatamente 12 horas mas assim outros aspectos também que a Austrália cara é o maior salário mínimo do mundo tá é um é um dos melhores países do mundo para se ver um dos países mais seguros para se ver é um país com melhor educação para se viver vários aspectos tipo cara que corroboram para que a Austrália seja escolhida pelos brasileiros então a princípio aqui o que eu gostaria de falar com vocês é isso tá bom porque que a Austrália é o destino dos brasileiros inclusive para vocês que estão nessa dúvida por todos esses fatores clima bom igual do Brasil Brasil cara muito bom lugar para se trabalhar para fazer dinheiro seguro para caramba aqui cara tudo funciona primeiro mundo educação de primeiro mundo cara e a sociedade também aqui é uma sociedade é claro nenhum lugar é perfeito certo mas é uma sociedade bem aberta bem bacana cara eu gosto muito dos australianos eu realmente não tenho muitas críticas assim críticas que fariam a diferença de eu não vou embora beleza bom esse é a primeira parte do vídeo a segunda parte do vídeo vamos falar sobre um assunto mais delicado tá mas eu acho que é interessante falar por isso até para você que está aí no Brasil tá cara porque é o seguinte a gente tem que respeitar as pessoas né a história das pessoas e se tem uma coisa que eu percebi aqui que eu sou um cara muito observador tá e um avaliador do comportamento humano tá eu não estudo nada tudo que eu falo aqui são opiniões minha tá me desculpe não leve interprete mal também não leve tipo como eu queira impor uma realidade aqui isso é uma visão minha mas perspectiva de vida minha morando na Austrália já faz seis anos porque o que cara eu tenho 41 anos eu trabalhei com segurança pública no Brasil então eu 12 anos com isso trabalho com segurança pública no Brasil então eu aprendi muito avaliar comportamento das pessoas tá e mas assim ó avaliar o comportamento sem o julgamento que a toda vez que eu vejo um comportamento tipo meio tipo diferente do meu eu vou tentar pensar porque que aquela pessoa age assim e na normalmente a gente acaba encontrando as respostas quando a gente entra em contato com essas pessoas e o que me parece realmente é que a maioria das pessoas que estão na Austrália elas elas fogem de alguns traumas no Brasil cara fogem quando eu falo foge não é quer dizer covardia tá é tipo cara é tentar viver uma perspectiva de vida diferente uma realidade de vida diferente buscar soluções às vezes para problemas internos dela procurar tipo paz procurar tipo uma sair de um ambiente que às vezes não é saudável para essa pessoa tá não tô falando que são todos tá muita gente só vem aqui fazer intercâmbio volta para o Brasil tá muita gente não vem aqui fugindo de nada tipo uma tipo vem para curiosidade conhecer os lugares mas é interessante tá ligado porque normalmente cara eu eu tô para falar que quase a maioria tá as pessoas aqui elas sempre tem tipo assim cara quando você bate um papo mais profundo com elas você vê que de alguma ela tá tipo de alguma coisa ela quer estar distante tá que seja aquela frustração profissional que o Brasil é fogo né você estuda para caramba e você se frustra profissionalmente porque às vezes você é um baita de um profissional e cara você não ganha dinheiro suficiente tudo é caro tudo é difícil ou pode ser até o traumas familiares né daquela relação familiar entre pai e mãe ou irmão parentes cara que às vezes a gente vive tipo cara devido às condições que formaram os seus pais ou familiares às vezes é uma relação meio difícil né às vezes da ignorância da violência ou da não aceitação eu converso com muita gente aqui cara e começou um cara que procuro compreender essas pessoas sem julgamento eu acabo tendo muito acesso a muita gente muita gente se abre quer tocar ideia comigo cara e tipo elas às vezes às vezes não muitas delas abrem é é tipo assim é como é segredos que elas não abririam para para qualquer um né para muitas pessoas então aí você vê que sempre tem aqui um trauma familiar por uma forma que foi tratado uma forma que foi rejeitado cara e não necessariamente as pessoas aparentam tá tipo assim cara elas não aparentam assim porque assim todo mundo eu acho que todo mundo nessa condição são guerreiros tá cara porque vocês são guerreiros eu tô falando assim com certeza vai ter gente que vai tá me ouvindo vai tá entendendo que eu tô falando essa fuga tá de uma realidade que não te faz bem aí você acaba indo para um outro país tá você acaba indo tipo assim ó talvez a distância solucione muitos problemas certo cara às vezes a gente acha que é covardia mas não eu acredito hoje hoje depois desse problema que eu principalmente depois desse problema de saúde que eu descobri aqui eu entendi que cara é melhor você viver sua versão sempre porque aqui é esse período a gente só tem esse período na terra e com melhor a gente viver é vai ser muito melhor para nós por isso que eu incentivo muito vocês cara eu acredito muito nas pessoas no potencial das pessoas e incentivo muito se você tem sonhos corra atrás dos seus sonhos tá corra atrás das coisas que te fazem bem porque a vida é só essa meu amigo se houverem se houver uma outra vida ok eu também não duvido que possa haver uma nova uma vida depois da dessa vida aqui mas cara eu acho que essa vida é importante que a gente viva da melhor forma tá correndo atrás dos objetivos correndo atrás dos sonhos amando muito mais inclusive eu sempre falar que cara a gente precisa sentir mais o cheiro das coisas mais o gosto das coisas a gente tem que parar e observar mais as paisagens a gente tem que amar mais a gente tem que ouvir mais perdoar mais e compreender mais eu acho que depois desse meu problema de saúde eu entendi ainda mais tá que a vida é hoje e cara e a única coisa que a gente vai levar dessa vida são os sentimentos bons e os nossos sonhos que a gente conseguir conquistar tá sei que a gente vai conseguir conquistar tudo que a gente realmente deseja mas eu acho que cara a gente tem que tentar pôr em prática a maioria deles tá porque mano é isso que a gente leva da vida porque você tem que ficar ligeiro entender que amanhã como assim aconteceu na minha vida pode ser que amanhã a vida dá um turn aí cara as coisas mudam de uma hora para outra você não tenha mais tempo de correr atrás das coisas que você gosta então cara por isso que eu falo sempre isso aqui tá mano independente se você tem saúde e disposição corra atrás das suas das suas vontades e desejos tá e sobre esse perfil é muito é muito louco porque assim é quando eu falo desse perfil de sofrimento eu não defino nem classe social cor raça gênero não cara de uma forma geral a minha vida mudou a minha perspectiva de vida mudou quando eu entendi que todo mundo tem problema tá ligado todo mundo tem problema todo mundo enxerga a vida é de uma forma diferente em cima é baseado das suas experiências dos seus traumas das suas decepções das suas conquistas então cara quando você olha um ser humano um brasileiro aqui cara eu costumo observado cara e assim não necessariamente eles aparentam tá é claro que tem muitos que aparentam assim você percebe que comportamental mais triste quando é muito exibicionista em rede social você sabe que ali pode ter também alguma disfunção tá alguma carência então cara eu passei a observar os brasileiros aqui e às vezes as pessoas aparentam ser fortes e no momento de um papo mais íntimo ali a trocação de ideia sobre as próprias experiências ou por que que elas vieram para a Austrália ou por que que elas estão aqui por que que elas querem viver aqui para sempre ou por que que não tá ligado isso traz é traz tipo assim esse bate-papo traz visões diferentes é diferente para nós cara assim a gente acaba enxergando tipo um mundo de uma forma diferente porque a gente acaba entendendo que cada ser humano é um ser humano e ele tem as perspectivas deles então você aprende a enxergar o mundo na perspectiva do outro e cara eu acho que isso faz muito bem para nós inclusive outro tema que eu gostaria de falar vou incluir até nesse vídeo é assim ó muito brasileiro o cara chega aqui na Austrália aí devida passa aqui um período aí devida as dificuldades ele quer não mandar tá aqui tá difícil volto para o Brasil aí ele volta para o Brasil não aguenta ficar no Brasil de novo e volta aqui depois de um ano que ele tá no Brasil às vezes até menos tá porque aqui ele entende que aqui é um lugar muito bacana e esse é um ponto que eu gostaria de pegar para vocês também que é o que cara vocês têm que ter a noção do quão importante essa oportunidade de estar na Austrália tá você principalmente que já tá aqui e às vezes não tá conseguindo enxergar os benefícios devido às suas as dificuldades né que passa aqui que a vida de um imigrante é muito difícil mas é isso é um ponto que eu queria trocar ideia aqui com você que tá para vir você que tá aqui muita gente tá aqui assiste os vídeos assim cara cara quando a gente entende o quão importante e com significante é estar na Austrália aproveitar essa essa chance de estar aqui e até aproveitar a chance de conseguir essa cidadania para mudar sua tarefa gerações quando a gente entende isso cara a gente acaba até passando em cima dos problemas com mais facilidade tá a gente suporta mais as dificuldades quando você entende cara o benefício de poder se tornar um cidadão australiano não porque cara na guina mas eu não tô sofrendo aqui não tô feliz cara eu sei a dificuldade é grande mas quando você entende cara às vezes o sonho eu passo até mal agora tô indo voltando para o Brasil porque não consegui ficar aqui cara eu fico até mal e cara a vida aqui é tão boa assim cara em comparação ao Brasil pelo menos essa é a minha experiência eu nunca tive nada no Brasil a vida sempre foi muito difícil dura para mim no Brasil então para mim aqui é que eu consigo conquistar as coisas conseguir mostrar meu business aí você viu quanta pedido entrando tá ligado cara então assim trabalhando para caramba conquistando minhas coisas aqui para mim quando eu tenho a sensação que eu tenho que voltar para o Brasil se alguma coisa der errada cara eu fico triste porque assim ó estar na Austrália cara quando você entende cara como bom é é essa oportunidade que você tá tendo aqui você dá muito mais valor beleza rapaziada tipo assim os vídeos aqui cara eu gosto de trocar ideia tá legal eu gosto de sentar e trocar ideia espero que vocês tenham entendido as minhas ideias às vezes até eu me preocupo se eu tô sendo claro se eu tô sendo compreendido mas assim é eu acho que mesmo se eu não for totalmente compreendido do minuto do zero segundo ao final do vídeo eu acho que que em alguns pontos vocês entendem a minha ideia e se vocês tipo conseguirem absorver a mensagem que eu quero passar para mim poucas partes dessa mensagem que eu quero passar para mim já é um benefício eu fico muito feliz beleza deixou seu like no vídeo aí se inscrever no canal ativou o sininho compartilhou esses vídeos se quiser se tornar membro se torne membro que você vai me ajudar muito mas o mais importante todo mundo já sabe é deixar o seu comentário aí beleza que que você acha desses temas que eu passei aqui hoje cara sobre essa decisão do brasileiro é pela austrália e se o brasileiro tá fugindo realmente dos traumas dele do brasil você hoje que tá aí no brasil que quer vir aqui pra austrália está fugindo de algum trauma mano você tá fugindo de alguma parada que realmente não te faz bem aí você tá fugindo de algum ambiente que não te faz bem um trauma profissional porque que você tá vindo pra austrália será que todo brasileiro tá aqui tá fugindo de alguma coisa absolutamente não claro é muito são até novos mas é grande parte dos que eu conheço e já tive oportunidade bater um papo aqui tão fugindo de algum trauma que seja pessoal profissional familiar cara é sentimental cara de aceitação cara que muitos estão e é bom a gente saber disso porque a gente vai começar a entender um pouco dos comportamentos dos brasileiros que estão aqui aí porque muita gente pergunta como são os brasileiros aí são assim são assados são assado cara eu nem faço vídeo assim definindo as pessoas aqui porque eu entendi que cada um tem uma história né cada um tem uma realidade e cada um tem tem tipo uma foi construído em cima de de muitas experiências e cara e a gente não conhece as experiências deles o sofrimento deles né então eu aprendi a respeitar cada ser humano aqui tá e uma coisa que eu gostaria falar para acabar o vídeo aqui cara os brasileiros aqui além de tudo isso que eu tenho para falar do respeito eu tenho muito agradecer todos eles tá porque eles têm me ajudado muito nesse meu processo de tratamento do câncer inclusive a maioria desses pedidos aí ó foi 30 pedido num dia só foi tipo uma 25 só de brasileiro o resto de gringo tá ligado então assim o brasileiro tá ligado é um pessoal bom tá ligado é uma das melhores comunidades com certeza aqui na austrália bom eu falei que eu ia ficar quieto na hora dos diálogos né mas eu me empolguei aqui falando tocar ideia com vocês e mano eu acho que era uma ideia bacana para eu tocar ideia com vocês beleza galera espero que tenham gostado do vídeo espero que tenham gostado das ideias da reflexão do respeito da compreensão do próximo e se você tá fugindo de alguma parada pode ser certeza que a australia vai receber muito bem beleza é difícil a vida de imigrante difícil viver fora do brasil é difícil mas assim cara com com estando junto com todos nós tipo dividindo seus problemas pedindo ajuda quando você precisar com certeza você superará qualquer dificuldade e sim se dê oportunidade de viver uma nova realidade porque a vida é agora aproveite é viva sua melhor versão agora beleza rapaziada tamo junto sempre obrigado por tudo obrigado por tudo que você tem feito pelo canal qualquer coisa vocês mandam aqui manda comentar aqui tamo junto sempre no que eu puder ajudar vocês eu vou estar sempre esperando beleza e da sua zona voz fica aqui o final do vídeo e te vejo amanhã que agora tem vídeo todos os dias tamo junto tchau quantos Tchau. Tchau.